Oi pessoal, aqui é a professora Simone Eleutério e hoje eu vou mostrar para vocês como confeccionar o cordão russo em crochê, esse cordão que é bem bonito e você pode usar aí vários tipos de fio dependendo a peça que você vá aplicar o cordão, ele pode ser usado como alça de bolsa para enfeitar acessórios, peças de decoração, roupinha de bebê, para enfeitar os amigurumis, enfim, você pode dar aí a finalidade que queira usando o fio conforme a peça que esteja confeccionando. Aqui eu usei o barroco Maxcolor e agulha para crochê número 4, mas como eu disse, você vai usar a agulha e o fio de acordo com a peça que vá confeccionar. Bem, agora vamos dar início à aula. Para confeccionar o cordão russo, eu dou a laçadinha na agulha, giro e passo o fio por dentro da laçada. Puxo e faço duas correntes, uma, duas. Volto na primeira corrente das duas, busco a laçada, fiquei com duas laçadinhas na agulha, fecho as duas de uma única vez, viro o meu trabalho e vou pegar essas duas laçadas que aparecem aqui na lateral. Passo o fio por dentro dessas duas laçadas e fico com duas na agulha, fecho as duas de uma única vez, viro a carreira, passo a agulha por essas duas laçadas que aparecem na lateral, uma, duas. Busco a laçada que passei por dentro, fico com duas na agulha, fecho as duas, viro. Passo a agulha por dentro das duas laçadas, fiquei com duas na agulha, pego as duas de uma única vez, viro e vou repetindo esse processo até alcançar o tamanho do cordão que eu queira. Aqui eu já adiantei e confeccionei mais um pedaço para que vocês possam ver como fica esse cordão que é tão bonito e como eu disse, vocês podem aí dar várias finalidades, usar para enfeitar as peças de decoração, as peças de moda, fazer alça de bolsa, enfeitar os amigurumis, enfim, só usar a criatividade e usar o cordão russo em diversos tipos de trabalho. Essa foi a dica de hoje, eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau, tchau!